é isso aí galera mais um episódio da continuação aqui do final da nossa campanha de Europa Universalis 4 depois da nossa pequena pausa é o seguinte galera tá para quem não sabe o canal do The Machine ele tem um canal no tweet eu provavelmente vou transferir minhas lives para o tweet muito em breve é assim coisas sei lá talvez semana que vem ou na próxima eu já começo a fazer todas as lives no tweet então se você não é inscrito no tweet se inscreva para você receber a notificação quando eu ficar online se inscreva no Twitter também porque lá eu sempre tuito que eu tô online alguma coisa assim e também galera se você está me assistindo agora e você se inscrever no Twitter no tweet perdoe-me vai aparecer uma notificação Zinha aí dizendo que você se inscreveu então por que não né Ah ok no episódio anterior no início da Live nós conquistamos esse território aqui agora eu tô subindo com meus exércitos existe uma grande gama de over extension aqui vamos cuidar dela torrar todos nossos pontos administrativos afinal de contas nós temos muitos né inclusive eu acho que eu vou ter que mudar esse foco aqui vamos mudar esse foco provavelmente talvez eu mude também o governante mudar o foco para administrativo de novo ok nossa próxima tecnologia já tá um pouco longe tá bom seis anos não tão longe assim não quanto gostaríamos esse cara nível 3 aqui tá meio fora de cogitação se ela tem um bíblia de over time mas também bom spainetwork e esse aqui tem Moral of Arms tem Land Force Limit Modifier e também whatever não ajuda muito continuar mantendo esse cara da Moral of Arms aqui principalmente porque nós estamos esperando a ordem teutônica e a álcea se matarem para conseguir atacar o álcea ordem teutônica seria extraordinário declarar guerra na Áustria sinceramente falando porque a Espanha se envolve também maldita Espanha é uma coisa que daria para fazer uma aliança com a França e talvez aí atacar a Áustria talvez essa seja a melhor opção na verdade eu vou fazer isso e deixa eu ver se tem alguma política que seria interessante nós assinarmos nesse momento as políticas que liberaram dos produtos bacana diplomatic reputation isso aqui extraordinário atriz for enemies ou Vassal Force Limit Contribution eu gosto disso aqui reputação diplomática improve relations nós quando a gente tá fazendo isso meio que a todo momento né quer saber vou assinar ela Ok até porque vai nos ajudar a terminar essa anexação um pouco mais rápida vou ficar inclusive de olho nisso aqui como é que vai não não você quero você você mudou para 678 tá o caramba isso é uma mudança drástica mudou muito e 78 deixa eu olhar se eu começar a anexar França aceitou entrar numa aliança militar perfeito Ok bacana França obrigado se eu atacar a Áustria o que que você faria você me ajudaria quero sua ajuda para atacar a a Áustria eu quero coisas você me você me dá coisas dou se eu atacar a Espanha diretamente aqui você também viria extraordinário França extraordinário extraordinário o caramba isso aqui é muito bom eu tenho alguma missão de conquistar algum território aqui não objetivo é anexar a Galícia por enquanto se eu começar a anexação da Galícia que termina 69 um pouco antes de 78 como é previsto aqui certo quem 69 78 são nove anos então daqui a nove anos em 1664 eu posso começar a anexação da Galícia certo começar isso aqui vai em agosto tá bom não exatamente nove anos então e daqui a oito anos eu começo a olhar de novo Ok você vem para cá o meu outro carro aqui já tá aqui e os outros eu acho que já estão sendo feitos né perfeito bacana tô perdendo alguma grana aqui por que eu tô acima do meu limite de navios né não estou não então e a esses exércitos estão se recuperando Ok Gareth vou voltar a gente vai gastar um investir uma grana aí na recuperação desses exércitos mesmo e seria interessante ter uma um regimento aqui seria extraordinário na verdade ter um regimento aqui eu tenho um force limit aqui de 15 mais dois 17 e deixar alguém mais completo aqui tem 94 12 com 6 quer saber você fica aqui e você fica aqui e eu vou fazer um regimento desse lá em cima e eu quero um regimento que tenha 10 4 20 20 regimentos ok 20 regimentos eu quero algo assim e isso aqui tem 17 quero você é que todos venham para cá e 17 bacana vou querer mais dois canhões e acabou a grana não precisaria de mais uma infantaria simplesmente nós não temos grana para quê quê eiganaỗ rumo pintando da scalarei e conselho tudo você tem tudo mutta fiz besteira fiz besteira ele besteira a besteira a besteira besteira você tem a besteira besteira ou seja poseira a doseira e borbuxerada ok agora along Tutaj eu quero que todos venham para você tá perfeito e agora eu quero esses caras aqui esses caras aqui quero dois canhões e eu vou querer você vai para cima do meu forte limite mas não quer mais dois aqui perfeito ok e você fica eu acho que até para lidar com rebeliões aqui outras coisas desse tipo esse aqui é você não tocar eu quero deixar você sem nida e você eu quero sério que você que tem uma nova tá bom com você você tem uma nova vambora 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 tem esse segmento aqui também acho que eu não tenho a um rest aqui mais posso tirar aqueles regimentos ali também um pouquinho de um rest aqui nessa região você também suba porque se nós vamos declarar guerra na áustria e afins nós vamos precisar de vocês Jerusalém e ele heresia o Jerusalém tá bem problemático problemático na verdade mas não quer se um compra e o que o que vocês todos vão para cá perfeito e tudo tudo eu quero ganhar 10 prestígio ou 25 pontos diplomáticos eu acho que eu quero os pontos diplomáticos Hungria agora que a Hungria aconteceu tão em guerra Atacando as ações Hungria Cara, isso aqui tá muito Ao nosso favor Atacar a Hungria agora também seria extraordinário Até porque a ordem teutônica teria que se virar Contra a gente Viraria uma loucura isso aqui Eu não estou fabricando Sério Eu deveria estar construindo Spire Network Tanto na ordem teutônica Quanto Na Áustria Não acredito nisso Pera aí A ordem teutônica? So sorry, mas eu quero Eu quero suas províncias Eu quero todas suas províncias Você quer de quem? Silésia Quero também So sorry Silésia Mas eu quero suas províncias Ok Além disso Aqui também Além disso Além de eu querer suas províncias Eu quero fabricar Uma Spire Network em você Exato possível Build Spire Network Ok Estou construindo um Spire Network aqui em Ferrara Meio que desnecessário Isso aqui, mas tudo bem Vou fabricar Scream aqui de volta Tomar esse cara de volta Ferrara, saia daí Perfeito Crap Quero ir com pontos administrativos Quero construir um Spire Network em você agora Definitivamente não aceitariam aliança comigo Mas who cares Who cares Ok Na Hungria Eu já tenho uma boa Spire Network aqui Hungria Eu gostaria Isso aqui pertence a esse lugar Isso aqui é estado É um território Isso aqui Isso aqui é um estado Então Seria mais interessante Fabricar Clains Nesses lugares Fabricar um Clain aqui Pozone Fabricar Clain Em Pozone Ok Clain de Pozone Seria interessante Fabricar um Clain aqui também Pode ser Nesse lugar aqui Escure Whatever Falta 25 Tá bom Daqui a pouco Tem mais um Tem o meu Caus Belli ali Boa Áustria Se matem Caramba Se matem Eliminem um ao outro Áustria Eu sou o Sorry Mas daqui a pouco é você Ok Vocês entrem aqui Vocês vão pra cá Eu tava indo pra onde? Lá pra cima né Vem pra cá Vem pra cá Cadê meu outro exército? Você ainda não tá subindo? Ah eu preciso transformar esse cara Num líder Bacana Um líder muito bom 5, 2, 3 Bem bacana A fase de fire dele É extraordinária Vem pra cá Spire Networking Tunis Você vai ter que subir Porque nós vamos atacar esses caras Não sei exatamente quem Mas nós vamos atacar Você tá ganhando essa guerra Como é que tá seu lado? Você tá perdendo E você tá ok Tá ok Caramba Conquistar territórios da Áustria Seria extraordinário Vamos fazer uma próxima conversão Com você Quem? Assessor militar da Pérsia Pra passar a Pérsia E atacar quem? Ninguém por enquanto Tá em paz com os otomanos Então não sei por que Inclusive Pérsia Você tá meio dentro demais Os otomanos aí Peguei um empréstimo Sério isso? Caramba Eu tô perdendo muita grana Por que? Corrupção Por que essa corrupção? Por que que eu tô ganhando corrupção? Over extension Mas eu tô cuidando da minha over extension É Devagar mas tô E eu tô um pouquinho acima do limite Aqui também Eu vou aqui embaixo Aqui tem 20 homens Eu sou quanto acima do meu limite 3 Deixa eu ver se tem algum Você Eu quero Deixa você chegar ali Quero 3 desses caras Vocês Sou sorry Tchau tchau 34 barcos Eu gostaria de ter 40 Consumir alguns coques aqui 1 2 3 4 5 6 Perfeito Eu vou acima do meu limite também Of course que eu vou Eu não gostei desse empréstimo Bem caro Que coisa Ok Talvez fosse a hora De pegar esse cara do Land Maintenance Botifar Isso que vai me Economizar alguns do catos E talvez também eu possa Abaixar a manutenção Do nosso exército Não sei exatamente desse cara Poderia ter continuado Pronto Whatever Ali já foi Fizendo 2 pontos Militares Por mês É um de mercantilismo Ok Mais uma conversão A gente vai pra próxima Ok Perfeito Veneza Sério? Não Rasgarib Rasgarib Whatever Tanto faz Ok Acesso militar De quem Reste Pode passar Quero ver o pau Pegando fogo Aqui Eu não entendi Por que a Alcia Não está atacando A Ordem Teutônica Meio que com força Full Aqui Deixa eu dar uma olhada No poderio militar Desses caras A Alcia Está com 18 mil Demand Power Ok A Ordem Teutônica Teutonic Order Com 12 mil Eles estão se matando Bem até Tá Foi um exército Bem grande até Que surgiu Ali do nada Deixa eu aumentar Minha manutenção De volta Deixa eu trazer Esses exércitos Pra cá Colocar o outro líder Aqui Ok Ok Você chega lá Em quanto 9 de outubro Você chega lá Em quanto 12 Então você Tem que esperar 3 dias 1, 2, 3 Ok Agora você chega No dia 12 E você no dia 12 Perfeito Eu só fui Confiante Galera Porque O dano De flunk Aqui é gigantesco Tá Com certeza Nós iríamos Ganhar isso aqui Então pra russeta E eu vou diminuir Manutenção do exército De novo Perfeito Ah Eu tenho esses Barcos aqui Parados Você E Vocês Menos você Junte-se Falsa multiple E agora Junte-se Ok Eu Deveria Tem essas Frigatas Aqui Olha essa Arca Reloader Senhor Osboff Falou que Tá com saudade De você Lá na sauna Tchau What the fuck Voltou a live Chupa a voz Isso aí What the fuck Jerusalém Cóptico Exatamente E aí Meu amigo Lucas Pedro E aí Meu amigo Yoshimitsu E aí Meu amigo Mandrake Perdoe-me Eu não Tá dando Muita moral Pro chat Mas enfim É Europa Europa Requer um pouquinho De concentração Tu 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 Eu tomo isso aqui Perfeito Ok Você volta Tu 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 Comando Marcos Calus Belli Instituto Diplomático Do Iraque Whatever E aí Guerra Vai durar mais Quanto tempo Agora a Ordem Teutônica Tá ganhando A Alcia Aparentemente Meio que Desistiu Será que Tava tendo Alguma Rebelião Aqui Não tava Porque senão Ela teria Entrado em Guerra Não entendi Por que A Áustria Desistiu Da guerra Meio que Desistiu Mesmo Áustria Como é Que tá Sua vida 72 Com 15 Mil Esperar mais Um mês E ver O que A Áustria Tá fazendo E aí Áustria O que Você tá Fazendo Nada Simplesmente Nada Vou declarar Guerra Em você Esses Caras Viriam A Hungria Eu já tenho Mais pontos Pra Criar Clans Aqui Só que Eles cria De quem Moldável Moldável Tem Clans Aqui Eu não vou Me preocupar Vou criar Desse lado Isso aqui Como é Que é o nome Her Ser Qual Whatever Você Perfeito Ok Acho que eu Vou chamar Esse cara Da Hungria De volta E Só pra ter Uma ideia É só Declarar Guerra Aqui Ah Ou se eu Viria A França Não A França Falaria Jamais Meu querido Ela Ela Me deve Quantos Favores Quantos Favores Eu tenho Com você Let me see Um Favor Aumenta Por alguns Anos E aumenta Com Outras Coisas Também Enquanto Eu tô Tranquilo Se eu declarar Guerra A Espanha Por exemplo A França Pediria Coisas Tá Se eu declarar Guerra Portugal Por exemplo A Espanha A Espanha E Alveria Mas outra coisa Não Declarar Guerra Direto A Áustria A Espanha Se envolveria Mas muita Gente aqui Se envolveria Também Só pra ter Uma ideia Cara Dá pra ganhar Essa guerra Aqui Só pra ter Uma ideia Você Você pediria Coisas Eu posso Declarar Guerra Direto Pra Siena Declaro Guerra Direto Pra Siena Chamo A França Prometendo Coisas E Enfim E é isso Lorraine Lorraine Tá aqui Em cima Você tem Clans Aqui Não Lorraine É o que Seu Aliado E um Royal Marriage Só isso Vamos declarar Guerra Aqui A França Viria Se eu Prometer Terras E seria Interessante Dar terras Ele está Excomungado Então Eu vou Tomar isso Aqui Isso aqui Me dá O que 50% De expansão Agressiva Hum I like It Porque é um Ruler Excomungado Conquestra Romagna Firenze Siena E Umbria Core Revocation Core Return Liberation Vassals Etc Etc Só por você Estar Excomungado Eu ganho Todo esse Tipo Cor Interessante 100% 100% 100% 100% Que coisa Eu gosto Desses Clans Aqui Tchau